Agora, quem tá exibindo um cabelão de super heroína? Todo mundo coloca cabelo nesse carnaval, né, Nelson? Eu coloco, todo mundo. Débora Seco. E ela vai explicar também, ó, por que ela tá difícil, não tá conseguindo desfilar. Linda Débora Seco! E é claro que ela não iria ficar de fora da folia, né? Jamais, né? A gente espera o ano inteiro pro carnaval. Ó, mas eu acho que a gente já tem que começar falando dessa heroína. Quem é essa heroína? Essa é uma heroína, é uma mulher que luta pela mulher. Essa é a Débora? Essa é a Débora. Essa tem que ser todas as mulheres do Brasil. Acho que é isso que a gente vem lutando, né? Pra que as mulheres se vejam como heroínas. Pra que a gente se abrace, pra que a gente seja unida, pra que a gente lute uma pela outra. Isso é muito importante. Ó, 2004, você foi rainha de bateria da Grande Rio. E aí, por que? Abandonou o carnaval, só vem com... 40 anos já, não aguento mais, não. Não, minha amiga, tem gente aí com 40, mais de 40 que tá... Não, mas eu tô com... E com esse corpo você aguenta, né? Eu tenho uma filha muito pequenininha. Difícil me dedicar aos ensaios, à escola. E é uma coisa que a gente tem que dar a nossa vida, porque é a vida deles. Então eu não tô mais nesse momento. E falando de Maria Flor, eu acompanho, você que é uma mãesona. Você não pensa em ter outra, não? A gente quer. Falta tempo, mas a gente vai arrumar. Olha, e ela ficou com quem? Porque o maridão tá aqui também. Com a vovó, ficou com a minha mãe. E hoje, você é rainha desse camarote. Rainha desse camarote. Uma honra, né? Ah, eu acho. Aqui, a faixa. Ó, ó. Não, eu quero mostrar a faixa, gente. Eu sou assim, Débora. Vamos mostrar a rainha, ó. Olha que linda. Olha a roupa, gente. Porque a rainha nunca perde a majestade, minha filha. Se não for na passarela, é no camarote, é em casa. É isso, a gente tem que se divertir. Isso que é importante. Ó, e aqui? Vai esperar a Grande Rio passar, ficar naquela torcida? Claro. E eu quero ver a mangueira, que eu amo. Salgueiro amanhã, que eu amo também. E a mangueira vem com o enredo forte. Grande Rio. Tanto pra quebrar. Grande Rio vem falando. Do Joãozinho da Gomeia. Sim. Maravilhoso. É só assim, enredos pesados. É enredo pra... É isso, a gente tem que brigar. E vem cá, com tudo isso, você consegue tempo pra gravar, cuidar da família. Como que você se desdobra? Amor, uma mulher é heroína, né? Não, é só a gente... Acho que todo mundo se desdobra. Todas as mulheres, todas nós somos guerreiras. E a gente agora tá começando a dividir, né? E falar, não, isso também é sua obrigação, não é favor, é obrigação. E isso ajuda a gente. Eu ouvi isso essa semana, que o marido não tá fazendo um favor, é obrigação dele tão quanto a nossa. Eu acho que você falou isso no seu stories. Hã? Acho que você falou isso no seu stories. Sim, eu falo isso. Eu te acompanho. E graças a Deus o meu marido é super pro-feminista, então... O meu também, o meu também, tiramos sorte, né? A gente também, né? A mente é assim. Olha, bom carnaval pra você, sucesso, a novela tá um arraso. Eu tô amando fazer, me divertindo muito. Olha, linda, simpática, Débora, muito sucesso pra você. Pra você também, tudo de bom, viu? Bom carnaval. É a RedeTV nos bastidores do carnaval das 10 e 20.